Eu gostaria de saber por que nós atingimos o emergencial vai acabar? Olá, meu nome é Carolina e sou defensora pública do Estado de Minas Gerais. Sei que essa é uma dúvida da bacia inteira. Ano passado, em novembro, nós conseguimos um acordo para a prorrogação do emergencial até outubro desse ano. A gente entende que como ainda não foi possível uma reparação que permita as pessoas retomarem as suas vidas, é necessário ainda um apoio econômico. Mas, para isso, nós precisamos de um novo acordo ou uma decisão judicial. Eu gostaria de saber para que vocês têm. Serão definidos os nossos critérios? Quando o pagamento mensal emergencial foi criado, lá em fevereiro de 2019, a gente ainda não tinha a possibilidade técnica de traçar critérios para o pagamento. Durante esse um ano e sete meses, a gente recebeu das comunidades e pessoas atingidas pessoas que precisam de um apoio econômico porque a própria manutenção, a subsistência, a comida na mesa foi afetada pelo rompimento da barragem. Mas elas não se incluem nesse critério colocado agora. É preciso que a gente mostre que essa definição, ela não é uma boa vontade da Vale ou um dinheiro colocado sem motivação, de que existem critérios, existem embasamentos e todos esses gastos são para preservar os direitos das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da mina do Corrego do Feijão. Então, é essencial que a gente tenha também esse espaço de negociação novo para que o direito de todas as pessoas atingidas sejam acolhidos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti